Olá, meu nome é Moema Thaís, eu sou acadêmica do curso de Medicina da Universidade Federal da Amapá e eu vim aqui para agradecer ao professor Kennedy Ramos e a toda a equipe do Bio Explica pela ajuda que me foi dada durante esse tempo que eu passei tentando e não só pelas videoaulas, pelo canal, como também presencialmente como meu professor pelas dicas e pelos materiais excelentes que me ajudaram muito a alcançar o meu sonho sucesso professor, sucesso canal e um grande abraço